Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre um show da WWE, nesse caso é o show do NXT. O último NXT antes desse TakeOver que teremos, sabadão, antes do Money in the Bank, que será em Chicago, meus amigos. Sim! Antes de tudo, deixa o like, meta desse vídeo é de mil likes, tá? Eu tô deixando metas agora em todos os vídeos que eu tô fazendo praticamente. Então daqui uma semana, quando for ter o próximo podcast do NXT, se tiver mil likes nesse podcast, eu faço. Se não tiver mil likes nesse podcast, então ele vai sair mais atrasado, né? Inclusive, eu acho que o do SmackDown não chegou ainda, então se você não deu like no podcast do SmackDown, vai lá. E no do Raw não tinha deixado nenhuma meta ainda, enfim. E nos Fast News tá sendo quase que a mesma coisa, né? Bom, de qualquer maneira, então, podcast aqui do NXT pra falarmos desse último show. E também dá um pouco de alguns palpites que eu tenho pra esse próximo TakeOver aí, né? Bom, começou com o combate de tags dos caçadores de guerra, né? War Raiders foram e lutaram ali novamente e novamente escoacharam, né? E meio que ali eles fizeram um desafio contra a nova tag lá do TrueM61, que mudou de nome, né? Eu até esqueci qual o nome estão utilizando agora. E aí já agendaram, inclusive, um combate pra semana que vem nessas duas tags. Vamos ver aí o que vai render, cara. Porque de um lado é uma tag que mudou de nome, tem potencial e volta de lesão. E do outro é uma tag recém-chegada que também tem um potencial incrível, né? Poderia, inclusive, ser um combate por título de tags em algum TakeOver. Porque são duas tags de muita qualidade, né? Mas o contexto não ajuda e por isso vamos ter isso semana que vem. Minha aposta é que os caçadores de guerra levam a melhor. Bom, aí nós tivemos também nesse NXT um combate do EC3 contra o Cassius Zona, né? Mais um combate do EC3, dessa vez contra um nome até renomado ali no NXT, apesar de não ter ganhado nada, digamos assim. Mas que é bastante popular, talentoso e um combate até que interessante, apesar de curto. Onde ao final o EC3 conseguiu encaixar o finalizador dele, que eu gosto muito, né? E vencer o combate ali do Cassius Zona e ainda manter essa slogan, né? NXT. E tá até vários xerox ali, né? Do NXT, NXT. O EC3 não vai participar do TakeOver, pelo menos até agora nada confirmado. Talvez ele consiga alguma participação de última hora. Eu já esperava por isso, porque acontece, né? Pô, acabou de chegar, não é campeão, então... Bom, não vai fazer nenhuma participação lá. Pelo menos por enquanto deve participar no próximo, talvez. Talvez disputando um título. Aconteceu isso com o Drew, inclusive, né? Ele não tinha participado de nenhum TakeOver. E quando participou, ganhou o título do NXT, né? Nós também tivemos aí um combate da Bianca Belor contra a Lia, né? Bianca Belor, que pareceu agir como um babyface no meio da luta, só que no backstage lá já não foi a mesma coisa. Já meio que meteu o louco lá pra cima da... Como que chama a que tava? A Dakota Kai. Enfim. E... Bom, a Bianca Belor venceu a Lia também. Mais uma boa apresentação dela. É uma das mulheres ali da NXT que eu admiro muito, né? Junto com a Lacey Evans, a Kairi Sane. Acho que são as três ali que eu mais gosto nesse NXT atualmente. E... Veremos aí, eu acho que... Já que ela não vai disputar o título nesse NXT TakeOver agora. Inclusive, eu acho até um erro, né? Eu acho até um erro colocar Nick Cross contra a Sheena Bezler, sabe? Tipo, eu acho que não é mais o momento de Nick Cross estar em NXT disputando o título. Acho que já era... Ela já tá no main roster já, né? Era o momento de outro ali estar disputando. A própria Dakota Kai, né? Naquela storyline que ela tava envolvida com a Sheena Bezler. Era ela que merecia até o shot, né? Aquela storyline era pra ter sido feita pro TakeOver. Não pra um show semanal ali. E... Enfim. Mas vai ser a Nick Cross. Vamos ver ainda quem que vai sair como campeã aí. E aí dá pra gente comentar quem que pode ser a próxima desafiante. Bom. E aí depois nós tivemos também... O combate tava agendado pelo título do Reino Unido, né? O Pete Dunne contra o Kyle O'Reilly. Se não me engano, tava o título em jogo, né? Nem cheguei a prestar atenção tanto. Mas enfim. Já era esperado ali que o Pete Dunne venceria. Mas o fato é que o combate foi muito bom. Como também já era esperado por muitos, né? Kyle O'Reilly, pra mim, inclusive, é o melhor da Santos Piri era. Em ringue. Como o Westerner em si. Eu acho ele melhor que o Adam Cole. Acho ele melhor que o Bobby Fish. E acho ele melhor que o Roderick Strong. Apesar de ser discutível já isso. Mas, assim, no geral, eu ainda prefiro o Adam Cole. Só que, inclusive, no geral, eu prefiro o Adam Cole. Em seguida, Kyle O'Reilly. Eu ficaria em segundo ali. Mas, como o Westerner, eu acho que o Kyle O'Reilly é em primeiro, né? Um belo combate com o Pete Dunne. Vitória final do Pete Dunne. Bacana. E aí ele não conseguiu nem comemorar direito. Porque veio antes o Piri era lá com o Roderick Strong. E o Adam Cole bater nele. E aí, lá do lado de fora, ele mandou um murrão lá no Adam Cole. Deixando o Adam Cole caído. E depois veio o One Lurker e o Danny Burch lá pra expulsarem também ali, digamos assim, o Kyle O'Reilly e o Roderick Strong, né? E, bom, tá marcado aí no combate pelo título de tags do One Lurker e Danny Burch contra os campeões, o Kyle O'Reilly e o Roderick Strong. Só que não confirmaram nada ainda de Pete Dunne contra a Adam Cole. Os dois estão sem combate no TakeOver até agora. Eles tiveram esse spot final aí onde o Pete Dunne acertou ele. E eu falei, não, então depois disso agora tá confirmado. Os dois vão se enfrentar no TakeOver. Sei lá, com o título norte-americano em jogo ou com o título do Reino Unido em jogo. Ou os dois em jogo ou nenhum em jogo. Só pra ver quem é o melhor campeão, não sei. Estão envolvidos aí na Star Star Line. Só que não. Só que até agora nada. O TakeOver vem aí sabadão. E, assim, eu tô um pouco curioso pra saber agora. E aí, o que vai acontecer? O Adam Cole realmente não vai lutar no TakeOver? Um dos mais famosinhos ali. Ganhou o título norte-americano pra não colocar em jogo? O que aconteceu? Ele tá machucado? O Pete Dunne não vai lutar também? O campeão do Reino Unido ali e tal? Não vai tá lutando? Eu acho estranho isso. Eu acho muito estranho não colocarem esse combate no TakeOver. Talvez aconteça e talvez seja anunciado pelo Twitter, né? Já que a gente vivia a era do Twitter, né? Aí em breve alguém confirma aí. Ou pode acontecer algum segmento, sabe? O Adam Cole vai lá no ringue e fala, ó, vou colocar meu título no jogo. Aí o Pete Dunne aceita. Ou outro nome aceita ali e enfrenta ele. Algo assim. Mas eu acho muito estranho. Os dois não terem confirmado nenhum combate até agora, né? Bom. E aí no evento principal apareceu lá o campeão do NXT, Alistair Black. E chamou pelo Lars Sullivan, né? Pra ele enfrentar a escuridão, né? Enfrentar o Black, que ele costuma dizer. Só que aí não deu nem graça. Porque o Lars Sullivan chegou no ringue. Já mandou aquele slam nervoso ali no Alistair Black. E aí não o suficiente foi lá e fez mais um. E não o suficiente fez mais um. Fez três ali. Destruiu sem dó. Alistair Black conseguiu nem relar nele. E depois ainda não satisfeito. Foi lá pra fora. Colocou o Alistair Black caindo em cima da mesa ali. Igual como se fosse porco morto, tá ligado? E aí pegou o tido da NXT e levantou ali só pra dar o recado, né? Que coisa, cara. Que coisa. O Lars Sullivan escoachou ali o Alistair Black. Assim. Eu acho que vai ser um combate interessante nesse sentido. Porque o Lars Sullivan, ele é muito forte. Muito alto. E tá invicto até então. Ninguém conseguiu finalizá-lo desde que ele tá ali na NXT. O Alistair Black, por outro lado, ele é baixo. Ele é meio que magro, digamos assim. Não é um super certão avantajado. E o negócio dele é a técnica, né? Que ele tem. E ele também perdeu poucas vezes, podemos dizer assim, né? Poucas vezes o Alistair Black saiu derrotado. Então, será que ele já vai perder o tido da NXT? Eu acho que não. Eu acho que vai ser aquele tipo de combate onde ele vai na velocidade ali. Nos pontos... Pontos chave, que é a perna. E aí, alguma coisa assim, vai acabar nocauteando o Lars Sullivan. De alguma maneira, o Lars Sullivan acaba sendo derrotado ali. Acho que vai ser... Eu acho que o bulking dessa luta, dependendo de como for, pode ser uma boa luta, assim. No estilo Lesnar contra AJ Styles ano passado. Só que um pouquinho mais dominante do Lars, porque o... Não, eu acho que ele na mesma intensidade, inclusive. Eu acho que pode ser naquele estilo. Eu, sinceramente... Inclusive, né? Você pode ter certeza que quase 100% do público vai estar ao lado do Alistair Black. Então, vai ser interessante ver isso, né? O público todo empolgado ali com o Alistair Black reagindo, né? Aos ataques de força que o Lars só faz em cima dele. Ou não. Ou pode ser simplesmente uma porcaria essa luta. Pode acontecer também. Eu não acredito muito no Lars ganhando dessa vez. Mas eu sei lá... Eu não sei porquê. Mas poderia bem que rolar uma zebrinha, né? Uma zebrinha... Não, eu acho que não. Eu acho melhor não. Se bem que se o Alistair Black perde o título agora, provavelmente ele tem a revanche dele. E aí ele vai ao main roster, né? Ele vai ao main roster já em breve. Pode acontecer, talvez, né? Agora eu só acharia estranho o Lars sempre vai virar campeão do NXT em si, né? Com as opções que a gente tem hoje. O Lars, justamente o Lars ganhar... Não que o Lars seja ruim. O Lars, ele não é um cara, assim, grosso, igual muitos aí dizem. Eu acho até que meio interessante e tal, em alguns aspectos. Mas pra ganhar o título do NXT, sim, seria, sim, uma surpresa. Mesmo sendo o Lars Sullivan. Eu acho que, sei lá, sei lá. Só assistindo pra mim acreditar. Mas comentem aí os comentários de vocês. Deixa o like. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Lembrando que o NXT TakeOver é no sábado, antes do Money in the Bank. Se eu não me engano, começa às 9 horas ainda da noite. Se vocês não tiverem aonde assistir, eu provavelmente vou colocar links lá na minha comunidade pra vocês assistirem. Então, vocês não fiquem sem assistir. Porque, geralmente, o TakeOver costuma estar ficando melhor que os pay-per-views da WWE, né? Antigamente, não. Eu falo que os shows da NXT, assim, semanais e até os próprios pay-per-views, os TakeOvers, eles começaram a empolgar desde que o Druga e o do Bob Roode. A geração Finn Balor até Bob Roode, eu não curtia. Eu até não assistia tanto a NXT, né? Porque, pô, era Finn Balor, aí Nakamura, aí Joe, aí Bob Roode. Eu, sinceramente, não me empolgava com isso, sabe? Agora, a geração que veio depois disso é sensacional, cara. É sensacional mesmo, né? Mas aí, comenta aí os poucos de vocês. Deixa o like se inscreve no canal se vocês não são inscritos. Um abraço, até a próxima e fui.